são as verdadeiras fontes de redução da desigualdade no Brasil. Não é política governamental, não é emprego, não é política pública, redução de imposto. Quando você tem uma educação limitada, e esse é o grande fator que faz com que haja uma grande desigualdade, porque as pessoas não chegam às oportunidades preparadas, através da internet as pessoas conseguem encontrar conhecimento que na escola gratuita, na escola pública, não conseguiram encontrar. Então hoje você consegue fazer um curso, que seja de matemática financeira em Harvard, sem pagar nada. Posso ser eu, pode ser você, qualquer pessoa. Basta procurar, buscar e vai encontrar. Ah, mas não é um grande diferencial um curso de matemática financeira em Harvard? Não é, mas é um curso que a maioria das pessoas não tinha acesso, não conseguia fazer. Era um conhecimento que estava limitado a poucas pessoas. O acesso de todo mundo foi muito ampliado. Exatamente. O desafio é o cara não cair ali na armadilha de assistir um vídeo de pornografia ou assistir uma dancinha no TikTok. Porque hoje, por mais que tenha... Não tem nenhum tempo nisso. É, porque a gente tem ali, o Walter Longo fala muito isso, você tem toda a biblioteca de Alexandria ali no seu telefone. Ao mesmo tempo, as pessoas gastam o tempo delas fazendo o que na internet, né? Vendo fofoca. Funk, fofoca, pornografia. Porque é incrível como a fofoca tomou uma dimensão, né? O noticiário... Eu não sei se é no mundo inteiro, mas no Brasil, onde eu vi, qualquer... Você entra no Uber, né? O Uber já sabe tudo que você... Eu, como jornalista, li. E ele sabe mais que eu sobre alguns assuntos. Os assuntos que eu pulei, tipo o Big Brother, notícia de tragédia, etc. Ele sabe muito mais que eu. Com certeza. É um negócio impressionante isso. A sensação que me dá é que vai ser cada vez mais, assim, separado em duas grandes castas. As pessoas blindadas que conseguem manter o foco, mesmo com todas essas tentações, assim... É, você falou a palavra. Foco. Sim. Porque, na verdade, nós temos muitas distrações no mundo de hoje. É, cada vez mais, né? Então, quem é capaz de focar vai ter diferença. Aí tem modelos educacionais que permitem desenvolver melhor o foco. Então, aquele que valoriza o esporte, por exemplo, as artes. Aquela visão mais construtivista, acho que há hoje um consenso que, principalmente no começo da formação, o construtivismo, que é você pôr a mão na massa, fazer experiência antes de aprender a teoria, é muito mais efetivo. Você está desenvolvendo a criatividade. De onde que veio aquela fórmula matemática? De onde que veio aquela receita? De onde que veio aquela interpretação? Então, é muito importante desenvolver esse envolvimento. Eu acho que... É uma habilidade mesmo. Sem dúvida alguma, o que nos dá poder, nos dá tanto poder que acaba nos distraindo. Nós temos que saber focar para dirigir o nosso conhecimento para aquilo que é importante. Quando você estava dizendo do conhecimento e do... de ir para o Canadá ou ir para... Por exemplo, o visto de habilidades extraordinárias é o visto mais dado pelos Estados Unidos e é o visto que o brasileiro mais tem buscado. Exatamente. Então, a gente está perdendo as pessoas mais inteligentes, as pessoas melhor formadas. E eu estava entrevistando um dia desses o Renato Moicano, que é o lutador de UFC, e ele me disse... Eu falei... Ele falou do green card e tal. Eu falei... Pois é, você conseguiu como? Ele conseguiu porque eu apresentei todas as minhas medalhas. Eu sou um campeão. Basta ser um campeão. E tal, eu ganhei o visto de habilidades extraordinárias. E é incrível. Eu sou escritor, em essência. Todo o meu trabalho cresceu em cima de livros. Eu fui convidado pelos Estados Unidos, pelo Canadá, a ir morar no país por ter um livro com mais de 500 mil exemplares vendidos. Ou seja, não é nem para performar uma atividade. Já que você vai receber direitos autorais do seu livro no Brasil, receba aqui, paga os impostos aqui. Vai ter uma vida melhor. E já que você é bom, né? Por isso que você tem 500 mil livros vendidos. Vem para cá. Essa é a sedução. Eles querem. Querem as mentes. E assim, a gente vê que os bons estudantes que participam de Olimpíadas de Português, de Matemática, de Química, eles são naturalmente atraídos por outros países. Por quê? Porque aqui eles são mais vistos como criaturas bizarras. É o nerd, é o freak. Lá eles são supervalorizados. Eles são caçados na escola. Pô, você tem 14 anos. Vem cá, vem participar de um projeto que a gente está fazendo para o Prêmio Nobel. Então, enquanto lá se admira, se idolatra, se respeita muito o conhecimento, aqui a gente meio que até banaliza. Deixa de lado. A gente debocha. Debocha, exatamente. A gente tem que evoluir muito, né? Eu não sei explicar, Leda, por que nós pegamos esse caminho tão torto. É, tão torto, exatamente. Eu acho que tem um aspecto político, né? A culpa dos portugueses. Não, culpa dos maus portugueses. Porque os portugueses que vieram para cá foram os portugueses que não tiveram competência de ficar lá, né? Então, a gente herdou uma política muito ruim. Muitos portugueses deram certo. Portugal deu certo. Com certeza. Tem um lado admirável, sem dúvida, ali, dos portugueses que enfrentaram o oceano para vir. Imagina como é que não devia ser também enfrentar. É, não. Porque esses foram patrocinados, né? Uma vez que descobriu, pô, manda uma galera lá para colonizar. A gente vê que os países que estão dando muito certo, eu citei agora há pouco os países nórdicos, são países em que o servidor público, ele não tem autoridade que tem aqui. Ele não é tratado como realeza, como no Brasil. Não tem palácios. Os prédios públicos são muito mais espartanos, eles usam transporte público. A vida dos chefes são mais austeras. São pessoas comuns, que andam na rua, a gente teve cenas de fazendo compra no mercado aqui, as pessoas estão blindadas. São orçamentos de lagosta, de determinados... Só de lagosta que... Determinados órgãos públicos. Não, aí fica claro como a gente herdou o que é aquela lógica da monarquia... Monarquia francesa do século XIV, né? Que é a realeza, a parte da população. Essa patiana população, a gente ainda tem isso. E a gente ainda dá muita autoridade, né? Respeita demais aquele que simplesmente é eleito pra nos representar, nada mais que isso. Então, enquanto a gente... E que nem nos representa. Não esquece da gente no período seguinte. Eu acho que há uma boa medida da disparidade que enquanto nós tivermos edifícios do Poder Executivo Legislativo, as Assembleias, Câmaras, Prefeituras, Palácio de Governo, com uma estrutura mais sofisticada do que a pior escola da região, algo tá errado. Se a gente valoriza mais o espaço que tá o prefeito, que é o espaço onde estudam as crianças daquela cidade... A quantidade de prefeitura que tem aqui no Brasil... A gente não vai conseguir fazer a virada. Tem que inverter isso, né? Talvez o país que tem a melhor educação do mundo... Talvez não, com certeza, né? Todos os anos é premiado, é a Finlândia. As escolas da Finlândia são o que são os nossos prédios ministeriais aqui no Brasil. São as melhores estruturas, bibliotecas completas, com internet mais rápida do país, com acesso a qualquer pessoa. Nós não temos essa prioridade no Brasil. E você falou, quando eu te perguntei do jogo, né? De educação financeira pra crianças, eu falei do Banco Imobiliário e do Jogo da Vida, você falou que ali tem muita aleatoriedade, tem muito jogo de dados e muita... E o que você tá vendo desse fenômeno dos sites de aposta, desses bets crescendo absurdamente? Eu acho uma pena isso. Dessa coisa do jogo do tigrinho, isso aí... Isso tem um poder... Porque eu imagino que isso tem um poder de destruir muito a cabeça... Você falou muito de responsabilidade, senso de responsabilidade, causa e efeito. É. Foco. Como é que você tá sentindo isso como uma coisa assim, pras próximas gerações? Aqui no nosso podcast, a ideia é falar muito sobre isso, né? Como é que a gente vai passar pra minha filha, pras próximas gerações da família Nagli, as melhores coisas e como blindar as próximas gerações dessas tentações e dessas coisas horríveis que estão acontecendo. É isso... Não, é novo, né? O jogo não é novo. O formato atual é que é novo. Mas o jogo sempre foi proibido. Então, existia o jogo do bicho, existia o cassino, existia todos os ilícitos que você tem no mundo do jogo, no submundo, mas como era algo que era abominado pela família, pela igreja... O monopólio da cena, a mesma cena também, tipo o monopólio estatal da jogatina. É que tá. Era abominado por todos até que o governo adquiriu ou exigiu pra si, né? O monopólio das loterias. Então, a partir desse momento, há uma uniformidade e quase todo mundo começa a jogar. Já não é saudável, porque a gente que é acompanhante sabe que aquilo que a pessoa joga toda semana, que seja aqueles 5, 10 reais, a fezinha semanal que a pessoa faz, fazia muita diferença no fim da vida dela. Não tenho a conta de cabeça agora, mas se a pessoa joga 10 reais por semana, são 40 reais por mês, 40 reais por mês, com certeza vale um imóvel depois de 30 anos, com certeza vale uma renda de uns 2, 3 mil reais por mês. E a gente... Eu comecei minha carreira lá atrás, na verdade, fazendo uma provocação à imprensa, porque a imprensa atacava demais os bancos falando da malandragem que era vender título de capitalização. Aí, olha, você paga mil reais, concorre a prêmios e depois de dois anos recebe o seu dinheiro de volta. E os especialistas diziam, não, isso é uma malandragem, o seu gerente tá te empurrando um investimento que você não vai ganhar nada, pouca chance de ser sorteado e lá na frente você não vai ter nenhum rendimento. Então, é melhor investir na poupança. E eu dizia lá na época, ó, tudo bem, mas se esses gerentes de banco, em vez de empurrar a capitalização pra quem quer investir, empurrassem pra quem joga na loteria, seria uma solução muito boa pro Brasil, porque as pessoas que jogam na loteria não sabem que não vão ganhar, esse dinheiro vai pro governo, é muito mal utilizado, não volta, mas se as pessoas colocassem a capitalização, se tudo desse errado na vida, na pior das hipóteses, o dinheiro voltaria depois de um ou dois anos. Sem rendimento, mas voltaria. Seria uma solução melhor. Contenção e idade. O sistema de capitalização perdeu força no Brasil, meia culpa aqui, principalmente os educadores financeiros, judiaram bastante dessa ferramenta, mas o sistema de loterias públicas ganhou força. E aí vieram as loterias privadas, os bets da vida, que não são bem loterias, mas são mercados de aposta, mas que sendo online, sendo fora do Brasil, não sendo regulados, meio que cresceram muito rapidamente, ganharam força, ganhando força, ganharam poder, e aí quando ganhar poder é muito difícil você derrubar isso na justiça, então você vê aquelas publicidades, estádio e futebol, mas aquilo tudo é criado para tirar resultado do jogador. Todo jogo, ele é feito para estatisticamente premiar a banca. No cassino, no bingo, onde quer que você vá, estatisticamente, quem está organizando aquilo vai ficar com pelo menos 30%. Esse mercado de bet ainda tem um agravante, que por ser online, a ferramenta sabe exatamente o IP ou a conta de cada pessoa que está jogando, quanto está jogando, o ritmo que está jogando. Então você consegue tranquilamente manipular, por exemplo, o pessoal começou a jogar um real por dia e aí um determinado caminho passou a ser dois. Então por esse caminho nós vamos estimular mais publicidade por esse caminho que a gente vai fazer a pessoa jogar mais vezes. Você vai conduzindo a pessoa para um... É um marketing entrou ainda. Um marketing forte que induz a pessoa a jogar cada vez mais, tem o processo de ansiedade, quando a pessoa está começando a desistir, está ficando forte, vou parar de jogar, aí vem alguma coisa, um bônus, algo grátis, uma coincidência para jogar. E a pessoa não sai daquilo. É uma armadilha, vai empobrecer demais a população, tem muitas empresas que já estão reclamando do volume de adiantamento que os trabalhadores estão pedindo para cobrir dívidas criadas por causa de aposta e eu acho que tem que haver uma regulação severa. está grave, está grave, e assim, não tem quem ganhe no Brasil porque a maioria das plataformas são internacionais. O lucro que vai, vai para fora do Brasil ainda. E aí, acho que é algo para a gente parar, conversar, entender, porque as pessoas estão perdendo o foco no trabalho porque estão pensando, estão preocupados naquela aposta que fez e começou a perder a aposta, dobra a aposta num outro jogo para ver se compensa, vai quebrar muito a família. E é sempre uma fé na sorte, não na fé na construção, no trabalho. Quem acompanha futebol, por exemplo, acha que tem habilidade e conhecimento para fazer apostas que vão ser bem sucedidas, mas tem um aspecto emocional. Saindo das apostas futebol, mas um pouco das apostas mercado financeiro, que são os day trades, operações em cripto, o que funciona é que quando você começa no mercado, você vai ser estimulado por um vídeo, algum influenciador que, vem conhecer isso aqui, você vai colocar lá 10 reais para testar. Quando o Duda coloca 10 reais, ele está comprando ou vendendo alguma coisa de alguém que está negociando com ele por 10 reais. Então, é pequeno negociando com pequeno. Nesse momento, é mais ou menos como naquele jogo de roleta que você tem o preto e o vermelho. Ah, vou pôr uma moedinha no preto. Se sair preto, você dobra. Você vem com o dobro, você colocou. Se sair vermelho, você perdeu tudo, mas você fica naquele um para um, está tudo certo. Então, pequeno com pequeno, você está lá fazendo uma aposta, você pode ser bem sucedido numa primeira aposta. Se for bem sucedido, na segunda, começou a aumentar o risco porque está aumentando a confiança. E quando você começa a operar volumes maiores, você já está negociando com apostadores que não estão brincando. Já são profissionais, alguns que têm processadores mais rápidos, ferramentas que vão acompanhar seu comportamento, alguns que vão manipular. A gente sabe o quanto que tem manipulação de jogos. Acho que tem uma série que vale a pena assistir, Peaky Blinders, na Netflix. Ela já não é tão recente, mas conta a história dos jogos de corridas, na verdade, as apostas em corridas de cavalos, no começo do século passado. O como que vai se manipulando, vai crescendo, crescendo o volume até que chega uma hora que alguém quebra, compra ali, manipula o jogo para quebrar a banca e ficar com todo o dinheiro. Então, quando tudo parece muito certo, que aparecem, na verdade, aqueles que vão passar a perna na maioria das pessoas. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube, lendo a Nagy, esperando por você. Essa série hoje, Nagy, o Encontro de Gerações está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser. E aí,